Respeito o que fizeram comigo, com minha mãe e minha família. Ficavam me interrogando a todo momento. Eles podiam falar e faziam o que bem queriam, mas naquela cadeia eu estava sendo tratado como um bandido. Não apresentaram prova nenhuma. Ficavam me perguntando coisas de 2018 só para desviar o foco da CPI. Porque sabem que não tem prova contra mim. Nunca imaginei na minha vida de empreendedor e cidadão brasileiro passar por esse tribunal de inquisição. Esse sim é um tribunal de inquisição. Por fim, agradeço ao povo brasileiro que sei que estavam ao meu lado. Quero agora fazer uma homenagem a todas as mulheres do nosso país. Fazer uma homenagem para a minha esposa, que me disse, quando eu saí de casa, eles vão te maltratar. Vão te atacar a sua honra e tentar destruir a sua reputação. A verdade está com você. Então, mostre tudo o que você fez pelo Brasil e pelos brasileiros. Não saia de lá como um covarde coisa que você nunca foi. Muito obrigado a todo o povo brasileiro. Sigo juntos, porque eu acredito nesse país. E juntos vamos ter o Brasil que nós queremos. Muito obrigado. Alguma pergunta? Fale pertinho do microfone. É que o microfone está desligado. Ah, não, está funcionando. Luciano, a minha pergunta é que, quando teve o intervalo da CPI com aquela crisezinha com o seu advogado, o circuito interno da CPI continuou gravando o senhor conversando com o senador Renan, num clima amistoso. Eu queria entender o que foi conversado ali naquele momento. Muito legal. Eu tenho pregado que nós podemos ser concorrente de ideias, mas nós não temos que ser inimigos pessoais. Esse país é um país maravilhoso, de uma dimensão enorme, com uma população enorme. Nós temos que nos unir. Harmonia, bandeira branca. Nós temos que pensar agora na economia. Vamos trabalhar. É isso que eu quero. Então, eu abracei todos os senadores, não importa do que partido. Aliás, eu praticamente não conheço nenhum daqueles senadores pessoalmente. Mas eu fui lá, abracei, chamei. Esse é o meu espírito. É o espírito de união, de motivação, de ir para frente. Nós temos que parar de ficar olhando pelo retrovisor. Nós temos que olhar para frente, fazer desse país uma das melhores nações do mundo. É isso que eu acho. Luciano, Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. Essa história de usar a morte da mãe do senhor foi uma comoção para tentar atacar ainda mais a imagem do presidente. Como que o senhor avalia isso? Olha, eu noto que eu sou muito atacado. Desde que a gente se posicionou politicamente, eu sou atacado praticamente diariamente. E sempre com fake news. Nesse caso da minha mãe, usar o prontuário, usar a certidão, ficou uma coisa muito feia. Eu acho que para a CPI, nós não podemos aceitar que isso aconteça. Como é vir à CPI esperar encontrar perguntas coerentes e só encontrar narrativas? Olha, nessa CPI, vocês viram, quem estava em casa viu que eram tudo narrativas. Mostravam as coisas e eu queria tempo para poder explicar cada coisa. E no final, quando cada senador pegou o microfone, começaram a dizer que tudo aquilo que eu falei ao contrário, eu tinha aprovado. Ou seja, não tem verdade nenhuma. Na realidade, são narrativas que, segundo alguns senadores, é a tônica dessa CPI. Senhor, Luciano, acompanhamos as respostas do senhor e alguns analistas analisaram que o senhor juntou esse material e esses vídeos já serão usados numa disputa eleitoral em 2022. É uma intenção do senhor disputar as eleições em 2022? Olha, eu sou um ativista político em 2022, eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas eu acho que boas pessoas, empreendedores, empresários, precisam aprender que nós não vamos mudar esse Brasil sentado no sofá da nossa casa. Nós precisamos ajudar mudando as leis, reduzindo o Estado, a burocracia, fazendo com que esse país cresça, gerando emprego, é o que falta no nosso país. Então, eu vou pensar até o último dia. não sei quando é que vai isso, vai ser março, abril, e fica em aberto a minha possibilidade na vida pública. Pessoal. A pergunta, na verdade, é direcionada para o senador Flávio. Você apareceu, depois que se tornou suplente, apareceu poucas vezes na CPI. Eu gostaria de saber o que te trouxe aqui hoje. com a razão muito simples. A CPI, do meu ponto de vista, tem uma grande perda de tempo. O que é que de produtivo a CPI está fazendo? Quantas vacinas a CPI botou no braço dos brasileiros? Quantas pessoas a CPI salvou? Quantos balões de oxigênio a CPI levou para Manaus? Quantos respiradores a CPI conseguiu comprar? O que a CPI descobriu até agora é de um real de viagem de dinheiro público? Nada. Então, eu vim hoje em homenagem ao depoente Luciano Hang. Eu queria dizer o seguinte, o Luciano, o Luciano, quando fala em oxigênio, ele foi o único brasileiro que mandou do dinheiro dele para Manaus 200 tubos de oxigênio. Um milhão de reais. Quem é que fez isso? Quem é o outro empresário que fez? Não é porque eu sou de Santa Catarina. Esse homem aqui dá 22 mil empregos. Esse homem aqui é um brasileiro apaixonado. Teve que sentar na mesma cadeira que sentou o Witzel, o Dominguete e Companhia Limitada. Então, isso é um crime que nós cometemos contra alguém que gera emprego, paga imposto e faz esse Brasil andar. Infelizmente, muitas vezes, a CPI faz mais palanque eleitoral, faz espuma do que verdadeiramente quer apurar os fatos. Ok, pessoal? Luciano, uma última pergunta em relação ao atestado de óbito da mãe do senhor, onde primeiro erraram a causa da morte, como que o senhor justifica isso? O senhor falou lá na CPI, mas fala aqui pra gente também como que o senhor justifica esse erro. Foi um erro médico? O que que isso representa? Muito importante. Falei com Pedro da Prevencênio, segundo ele, o plantonista que fez o atestado de óbito colocou várias doenças e não colocou pós-Covid. No dia seguinte ou no mesmo dia, uma comissão que olha novamente os atestados, viu o erro e colocou. Então, pro governo federal foi colocado certo, entrou com Covid e saiu com Covid. Então, o importante, até pra vocês jornalistas, pra não caírem em fake news, eu acho importante sempre é checar as informações, né? O que eu vejo muitas vezes, se tem um dossiê, se tem um atestado e não vão procurar a realidade dos fatos. E isso aconteceu na semana passada comigo, né? Quando apresentaram coisas aí na CPI, saiu aí nos grandes jornais e não escutaram a verdade, que eu tive que sair no dia seguinte apresentando uma nota à imprensa. Muito bem, vamos lá. Ok, pessoal? Um abraço, muito obrigado, hein? Um abraço, obrigado, obrigado. 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 Obrigado.